E aí galera, estamos aqui ao vivo aqui, ó, fazendo a reforma aqui dessa casa. Faz uma família linda aqui, ó. Está aqui o Rodrigo. Opa, ó, estamos aí, estamos aí nos bambus. Muito naturalmente. Muito naturalmente. Tirou a vossa nova? A música caipira, meu dia, meu amigo. Legal, né, velho? Olha aqui, ó, o Rodrigo aí, aprendendo a trabalhar com bioconstrução. A Thalita também, ó. Está aqui a chefa da construção. Ah, chefa, né, aprendiz. Aprendiz, aprendiz de chefe. Total. Está ao vivo, hein? Está ao vivo, bate no dedo, bate no dedo. Não erra, não, bate no teu. Se bater no dedo, tem que ser assim, com bastante, não, com bastante espontaneidade. Com classe. Com classe. Não pode, né, está aqui o Sobral, aqui, ó, Sobral Angola. Aqui, ó, bioconstrutor. Né? Estamos fazendo uma reforma dessa casa aqui, ó. Como vocês podem ver, ela é tudo feita em material convencional, né? Isso daqui, ó, coluna de concreto, né, tudo feito de cimento. E essa família aqui está querendo fazer toda a reforma da casa com bioconstrução. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos ampliando a casa, né? Nós fizemos um projeto, né? Nós estamos ampliando a casa aqui. Vamos colocar um deck desse lado, né? Onde está o Sobral aqui, vai vir um deck. Essa parte de baixo aqui vai ter um armazém para colocar ferramentas, né? As coisas deles, né? Onde está o Tom aí, medindo. A gente está ampliando a cozinha, né? Que a gente fez tudo isso daqui, ó. Todas essas pedras vieram daqui, né? Da demolição dessa área, né? Então, a gente está aproveitando tudo. Tudo que está aqui. Então, vai ter um deck, vai ter cozinha, né? Nós estamos ampliando ela para deixar ela com uma janelona bem grande para a iluminação da casa. Nós estamos fazendo tudo isso daqui com barro. Barro e páreo. E desse lado aqui vai ter surpresa. Nós vamos fazer aqui o quarto do Benjamin aqui, que é meu parceiro aqui do canal. E esse quarto aqui vai estar conectado com essa pedra aqui, ó. Né? Aí a gente vai colocar essa pedra aqui, conectada aqui, ainda com um deck. Vindo desse lado aqui, né? Que você vai poder subir e fazer meditação, o que for, sei lá. Aqui em cima. Né? E desse deck aqui, nós vamos vir para esse telhado que está aqui, ó. E desse telhado aqui, nós conseguimos subir por aqui. No quarto do Benjamin, a gente vai fazer um mezanino, né? Com uma clarabôia, né? Saindo do telhado para ele poder abrir essa clarabôia ou janela e poder sair e se comunicar com a pedra. Tudo isso daqui a gente está fazendo com madeiras de doação, né? Que são umas madeiras aqui que a gente conseguiu em Mogi. Nós estamos fazendo com barro, com palha, com bambu e as pedras que estão aqui. Então, a ideia dessa reforma, além deles aprenderem, né? É mostrar para vocês também como é que vocês podem remodelar a sua casa, né? Com os materiais que você tem em proximidade. Nós estamos aqui em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Com essa família massa, com essa equipe legal, né? E vamos estar passando os vídeos aí para vocês aprenderem. Mogi das Cruzes